Com aquilo que se propõe fazer todo líder que tem o aplauso do G7. Dentro do projeto de sua excelência o presidente Collor, houve o esfacelamento da máquina pública. Houve a abertura indiscriminada da economia, passou-se a importar quinquilharia e tudo que havia de ruim na nação aumentou muito. Eu quero crer que todas as pessoas do Brasil sabem disso. E curiosamente o Congresso se corovou, inclusive até o confisco. O confisco é inconstitucional, qualquer rapazinho que está estudando direito sabe disso e foi feito. Ora, foi um exemplo notório, recente, de que apenas pelo fato de ter sido eleito o Congresso quis acompanhá-lo. Perdoe-me de novo, senhor, e eu repito.